A Banca Comercial vai conceder moratória creditícia até seis meses a alguns setores da economia mais afetados pela pandemia de Covid-19, anunciou esta sexta-feira em Luanda o governador do Banco Nacional. Segundo Maçanio Júnior, está em preparação um aviso para que setores da economia mais afetados beneficiem junto da Banca Comercial de moratórias no cumprimento das suas responsabilidades creditícias. Destes setores, eu dou destaque ao setor dos transportes, por exemplo, cujas operações neste momento em situação irregular no sistema financeiro, portanto crédito concedido mal parado no sistema financeiro, do início da pandemia para cá evoluiu de 9 para 21%. Outro setor em que registramos também uma variação, uma evolução muito acentuada do crédito mal parado, portanto o setor do turismo, restauração, hotelaria por isso, em que o crédito mal parado passou de 26 para perto de 42%. Em declarações à imprensa, no final de uma reunião da Comissão Económica do Conselho de Ministros, informou que os bancos comerciais vão permitir renegociar e reestruturar até seis meses o cumprimento das responsabilidades creditícias. Os bancos comerciais, o que estamos a permitir é que estas operações que venham a ser reestruturadas, deixem de pesar para efeitos prudenciais no que se refere à constituição de provisões ou de imparidades, tanto desde que as situações de incumprimento estejam associadas aos efeitos da pandemia da Covid-19. Assim, os setores dos transportes, da cultura, dos portos, do ensino, a restauração e similares, hotelaria e turismo, poderão, junto dos bancos comerciais, negociar moratórias de até seis meses para o cumprimento das suas responsabilidades creditícias. Quanto ao presumível envolvimento de um dos bancos comerciais no desvio a voltados de quantias de dinheiro, quanzas e divisas indicados na operação Caranguejo, evitou fazer comentários por considerar prematuro e pelo facto de o caso estar já em fase de investigação criminal e judicial. Gostaria a prematuro, nesta altura, entrar em mais detalhes. Há um trabalho que está a ser efetuado, que nós não gostaríamos de pôr em causa o que está a ocorrer e, havendo informações relevantes que não põem em causa os trabalhos de investigação com outros órgãos também que estão a efetuar, que têm efetuar de modo coordenado, que vão começar a rondar e, naturalmente, terá condição de publicar. No final de todo este trabalho, aí certamente, voltando a falar de um processo que terá, enfim, do ponto de vista judicial, também implicações, aí teremos condição de divulgar todos os elementos que diremos de expor. Nesta altura, seria prematuro entrarmos em outros detalhes em relação ao trabalho que estamos a fazer para nos africarmos, enfim, termos em que condições aqueles volumes foram descenalizados por um dos volumes comerciais. No dia 24 do corrente mês, a Procuradoria-Geral da República anunciou a apreensão de 10 mil milhões de dólares, 700 mil euros e vários milhares de quanzas em posse de oficiais militares numa operação designada Caranguejo. Música